Fala galera, somos do canal Músicos Top, hoje vamos falar sobre Aloísio de Oliveira. Aloísio de Oliveira, uma figura central na música popular brasileira, deixou um legado vasto e diversificado que ultrapassou fronteiras e contribuiu para a internacionalização da nossa cultura. Nascido no Rio de Janeiro, em 30 de dezembro de 1914, Aloísio foi produtor musical, cantor, compositor, dublador, músico e locutor. Sua carreira começou a despontar com a formação do conjunto musical Bando da Lua, em 1929. Ao lado de Hélio Jordão Pereira, Afonso e Stênio Osório, entre outros, ele fundou o grupo que mais tarde acompanharia Carmen Miranda em sua jornada para conquistar o público internacional. O Bando da Lua rapidamente se tornou um dos grupos mais reconhecidos no Brasil, com sucessos como Que Tal a Vida e Tadimona. O grupo encontrou seu auge ao acompanhar Carmen Miranda nos Estados Unidos em 1939, onde a carreira de ambos se fundiu em uma parceria que se estenderia até a morte da cantora em 1955. Durante essa fase, Aloísio também participou como ator e cantor em filmes de Hollywood, deixando sua marca em produções como Alô, Amigos, 1942, onde interpretou a famosa canção Aquarela do Brasil, E Você Já Foi à Bahia, 1943. Após o falecimento de Carmen Miranda, Aloísio de Oliveira retornou ao Brasil e assumiu a direção artística da gravadora Odion. Em 1959, foi peça-chave no lançamento do icônico álbum Chega de Saudade, de João Gilberto, considerado o marco inicial da bossa nova. Esse feito abriu caminho para o início de uma nova fase em sua carreira, que seria coroada com a criação de sua própria gravadora, a Elenco, em 1963. A Elenco se destacou por ser o berço de alguns dos maiores nomes da música brasileira, como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Nara Leão, Baden Powell e Sérgio Mendes. Aloísio tinha um ouvido apurado para a inovação musical. Entre 1963 e 1966, a Elenco lançou aproximadamente 60 álbuns, muitos dos quais se tornaram clássicos da MPB. O primeiro LP lançado pelo selo, Vinícius e Odete Lara, já demonstrava o nível de qualidade artística que ele pretendia estabelecer. A gravadora também foi responsável por álbuns memoráveis como Caymmi Visita Tom, Edu e Betânia e Maís ao vivo no Albon Gourmet. Além disso, Aloísio também era compositor e colaborou com Tom Jobim em canções que se tornaram standards, como Dindy e Inútil Paisagem. Nos Estados Unidos, durante sua segunda passagem por lá, Aloísio continuou seu trabalho como produtor musical, lançando discos de artistas brasileiros na Warner Music. Seu retorno definitivo ao Brasil em 1972 o viu ativo em diversas gravadoras, incluindo RCA Vitor, Odeon e Som Livre. A extensa contribuição de Aloísio para a música brasileira não se limitou ao estúdio de gravação. Ele também compartilhou suas experiências e memórias no livro De Banda pra Lua, lançado em 1983. Além de sua rica trajetória profissional, a vida pessoal de Aloísio de Oliveira também foi repleta de histórias marcantes. Ele foi casado diversas vezes, com mulheres notáveis como Silvia Telles e Siva, integrante do quarteto em si. Nos anos 1930, teve um romance com Carmen Miranda, um relacionamento que teve um impacto profundo em ambos. Em uma entrevista em 1988, Aloísio relembrou com carinho sua relação com Carmen, mencionando que, apesar da juventude na época, eles mantiveram uma forte amizade até o fim da vida da cantora. Em seus últimos anos, Aloísio de Oliveira enfrentou uma batalha contra o câncer de pulmão. Ele faleceu em 4 de fevereiro de 1995, em Los Angeles, onde passou seus últimos anos de vida. Seu corpo foi cremado, encerrando a trajetória de uma das figuras mais influentes e multifacetadas da música brasileira. O legado de Aloísio permanece vivo, tanto nos discos que produziu quanto na história que ajudou a construir. Hoje falamos sobre Aloísio de Oliveira. Estamos produzindo vídeos às quartas e domingo aqui no canal. Se gostou não esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Te espero no próximo vídeo. Fala galera, somos do canal Músicos Top. Quer ter acesso antecipado a vídeos exclusivos e interagir diretamente conosco? Torne-se membro do nosso canal. Você receberá benefícios incríveis e contribuirá para a continuidade do nosso trabalho. Clique no botão Seja Membro e junte-se a nós agora mesmo.